Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não tinham boas novas. Estamos começando mais um programa Boas Novas no ar e eu quero correr bem rápido para a nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, é muito bom falar com você. Eu quero hoje falar especificamente sobre São Paulo. Eu tenho um convidado que daqui a pouco o pessoal vai conhecer, que é lá de São Paulo. Eu estava conversando um pouco com ele sobre os milagres que Deus tem feito ultimamente com a Rede Boas Novas, com a sua expansão de sinal. E a gente, se Deus quiser, em dezembro deste ano, 2016, no máximo em janeiro de 2017, estaremos já em fase de testes com sinal funcionando na capital de São Paulo, meu amigo. Talvez o canal, Ronaldo, mais disputado da América Latina. Eu já contei a história desse canal aqui há 12 anos. A gente briga com justiça e Ministério de Comunicações e tudo, porque ele foi nos dado inicialmente, depois tirado, mas finalmente Deus colocou o pé em cima e agora ninguém tira. Quando é Deus, a gente que tinha colocado o pé, mas quando Deus coloca, não tem quem tire, não é verdade? E até janeiro do ano que vem, vamos estar no ar, na grande, enfim, cobrindo a grande São Paulo. Eu estou falando desde Guarulhos até, não sei se a minha geografia está boa, tá, no mapa de São Paulo, mas na parte de cima acho que tem Osasco, alguma coisa nesse sentido. Assim, são 12 milhões de pessoas a grande São Paulo. Então, com um canal, a gente meio que vai dobrar toda a nossa cobertura de pessoas da Rede Boas Novas inteira. Então, é um canal muito importante, eu quero que você, parceiro da Boas Novas, ore por ele e ligue semeando, né, Ronaldo? Por que aquilo? Temos que colocar no ar, mas tem que manter. São Paulo é o lugar mais caro, talvez, da América Latina. O pessoal pensa que é Manhattan lá, que é Nova York. Para aluguel de torre, tem que ser na Paulista, aluguel de local, é tudo tão caro que é um pouco assustador, sabe, Ronaldo? A gente tem que ir com... quando a gente vai sentar para negociar lá, tem que ir com camisa de... assim, com colete e a prova de balas, com medo de facada, porque é tão caro a negociação, São Paulo é tudo tão caro que a gente não sabe nem como lidar com as pessoas, a gente fica sem graça às vezes. Mas eu sei que tem muitos irmãos que moram em São Paulo, estão nos assistindo, ou que vão passar a assistir a Rede Boas Novas em São Paulo, que vão semear na Rede Boas Novas e sustentar. Afinal, são 12 milhões de novas almas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E é necessário, né, André? Inclusive, já fica aí o exemplo para os nossos telespectadores, futuros telespectadores aí de São Paulo, pessoal que já assiste pela internet, tem gente que assiste já também, não é isso? E aqui o pessoal de outros lugares já são semeadores, estão envolvidos no projeto, né? Por exemplo, aqui o Marcelo Edu, de Magé, que no Rio de Janeiro está ansioso pelo canal digital, ele já ouviu falar, olha só que coisa legal, né? E já mandou um e-mail para a gente querendo saber qual é exatamente o canal. Então, aqui no Rio de Janeiro, tá, Edu? A gente respondeu por e-mail também, vai ser o canal 42.1... Já vai ser, não. É, né, André? Já é o canal 42.1, tá certo? Até o final de novembro aí, tá chegando esse canal, já vai divulgando nas redes sociais. Temos ainda o Walter, André, eu separei aqui no WhatsApp, rapidinho aqui, cadê o Walter? É, Leandro, ele é de João Pessoa, da Paraíba. É o grupo certo aí, é muito grupo aí. É, é o Walter Leandro da Paraíba também, tô com dois celulares aqui, tô exagerado, né? É, da Paraíba, ele tá assistindo a Boas Novas pela TV Gênesis já, essa parceria nova aí da Boas Novas, né? Lá é o canal 45, tá bom? Ele mandou aviso aí, que é o canal 45 lá, em João Pessoa, na Paraíba. Parabéns aí, pessoal aí que tá em João Pessoa. E falando nisso, André, inclusive a gente teve uma... O pessoal tá perguntando muito sobre os horários da Boas Novas, né? Os programas, teve uma pequena alteração, evidentemente, né? Então, os nossos programas praticamente principais da Boas Novas aí estão aí a partir de meio-dia do horário de verão, horário brasileiro de verão, né? Horário de Brasília. Então, começando aí com Galeria Clipe, o Abrindo a Bíblia foi pra 12h30, né? O jornal, o nosso jornal pras 15h30. Então, tá sendo divulgado nas redes sociais da Boas Novas, tá sendo divulgado aí no nosso site também, tá bom? Então, o pessoal vai se adequando e vai ter conhecimento. E a gente vai respondendo aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail também, todos esses telespectadores e semeadores que estão participando com a gente. Então, vamos semear, tá bom, gente? Tá aí o novo desafio também de São Paulo. Então, é muito importante essa visão missionária da Boas Novas continuar semeando. Liga aí, a gente tá aguardando o seu contato. Isso, qualquer informação sobre a grade mudança de horário, que realmente todos os programas tiveram uma leve mudança no horário, em meia hora pra cima ou meia hora pra baixo, pode acessar o site www.boasnovas.tv pra saber um pouco mais. Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado. Um abraço a todos os semeadores que vão continuar assistindo e nos ligando. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero apresentar a você pessoas de fé, que estão fazendo grandes coisas e obras pra Deus e resolveram fazer um evento muito diferente, muito interessante, lá em São Paulo, na Grande São Paulo. Por isso que a gente falou sobre São Paulo aqui no início do programa, que eu quero que você conheça um pouco melhor sobre o trabalho que eles fazem, principalmente com os jovens cristãos. A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. De volta com boas novas no ar, tenho a honra de receber pra gente debater, bater um papo aqui. O MV, ele é organizador do Rock no Vale e missionário da missão Jovens da Verdade. MV, obrigado pela sua presença, meu querido. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Logo, logo a gente vai estar em São Paulo, você viu no primeiro bloco. A gente falando da expansão, se Deus quiser. Que bom. Sairemos lá alcançando também todo o território que vocês estão atuando. Motivo de oração pra gente aí. Ora lá, meu amigo. E eu quero te perguntar, Jovens da Verdade, JV, que missão é essa? O JV, ou Jovens da Verdade, é uma missão brasileira que vai completar agora em 2018, 50 anos. Uau! É uma missão que tem como foco, como missão, edificar a juventude. E que trabalha desde o final da década de 60 com esse propósito. Uma missão que tem como carro-chefe acampamentos com juventude. A gente faz acampamentos pra todas as faixas etárias lá. Desde crianças até jovens, líderes, música, mentoria de pastores. Nós temos um seminário bíblico lá também, uma faculdade. É uma coisa tipo supra-denominacional, não tá ligada a nenhuma igreja, todos participam. Exatamente. Quais são as ligações? Mas talvez assim, para-eclesiástica ou pro-eclesiástica, uma missão nesses moldes. Ela é inter-denominacional, temos pessoas de todas as denominações lá. Lógico que o presidente da missão, chamado Jaziel Botelho, que a gente chama ele de pai de todos lá, porque ele é o pai espiritual de muita gente, grande inspirador. Ele tem uma raiz denominacional, uma raiz presbiteriana. Perfeito. Mas a missão é uma... Muito bom o ensinamento bíblico, sensacional. É uma doação, a sua doutrina, como ele mesmo disse. É isso aí. Então é uma missão inter-denominacional que atinge todas as denominações. Nós temos um trabalho itinerante também, que a gente viaja o Brasil sempre com foco em juventude. E a gente vai para várias denominações, inclusive pessoas não cristãs também, até a denominação católica também, que a gente trabalha. Há quanto tempo, MV, você trabalha, você especificamente, junto com a missão? Eu especificamente quase duas décadas. Eu me converti nos jovens, na verdade, em um acampamento de carnaval. Foi com um amigo que te convidou? Um amigo meu, um vizinho meu me convidou. E ele que me deu esse apelo de MV, inclusive. Então ele me convidou e me convenceu simplesmente com uma frase. Ele falou, MV, vai ser o dinheiro mais bem gasto da sua vida. Eu era um jovem normal, trabalhava, estudava. E eu falei, tá bom, vou dar um voto para você. Era uma véspera de carnaval, eu tinha uma viagem planejada para outro lugar. Acabei cancelando e fui para o JV, me converti lá, num ponto da fogueira. Que legal. Gosto muito dessa história. Ninguém melhor então para falar da efetividade daquilo que Deus está fazendo em MV como você. Eu tenho uma certa propriedade. Eu me considero um patrimônio da missão JV e eu amo aquela missão. MV, durante duas décadas, vocês trabalhando puramente com jovens, e aí você falou que existem acampamentos, mas tem uma itinerância de ir pelo Brasil com eventos e outras coisas. Eu vou até falar num próximo bloco, um evento muito legal que eu apresentei você, que é o Rock no Vale, que também é uma das iniciativas de evangelismo para alcançar jovens. Mas você tem notado algum tipo de mudança na tendência da informação que vocês passam para os jovens em 20 anos? Claro. O que você falava uma década atrás está totalmente diferente do que você tenta comunicar hoje? Nós fazemos parte da praticamente terceira geração dos jovens da verdade. Então, essa geração, ela já foi influenciada, é uma geração considerada geração Y, então ela já foi influenciada pelos meios de comunicação. Há quase 20 anos atrás, há 15 anos atrás, as igrejas tinham um vazio, uma lacuna, principalmente nessa questão de comunicação da palavra de Deus com os jovens e os adolescentes. E aí, de repente, apareceram alguns jovens recém-saídos da adolescência que comunicavam com essa galera. E foi um boom para a gente. Não tinha espaço dentro da igreja. Exatamente. O cara de bermudão, doidão, a igreja não dava esse espaço para os jovens. Exatamente. Líder de jovens, era um pastor de 50 anos de idade. Eu falo isso porque eu sou da Assembleia de Deus, tinha essa coisa. Você vai hoje em muitas igrejas, e eu acho até bonito isso, quando o líder de jovem é um jovem mesmo, da idade, do pessoal. Às vezes, adolescente, claro, tem que ter um pouco de cuidado com a maturidade e o ensinamento, mas hoje a igreja já entendeu que, meu irmão, jovem tem que ser jovem, não tem para onde fugir. Exatamente. Há 15 anos atrás, pouquíssimas igrejas tinham um pastor dedicado para jovens, que era específico para isso. Isso também foi importante para a gente, porque a gente começou a se aprofundar nesse universo chamado juventude. Eu amo isso. Estudei no seminário e me formei em outros cursos com relação a isso, a comunicação com a juventude. Então, essa diferença existia, sim. Hoje, são outros desafios. A gente já percebe até que a gente está ficando velho para lidar com juventude ou com adolescente. Então, o nosso desafio é se reciclar, formar novos líderes que estejam próximos na faixa etária para que comuniquem também, não só verbalmente, mas em termos de comportamento, modelo mental, atitude, gostos, enfim, roupa, estereótipo e tudo mais. A missão tenta se reinventar. E isso é legal, porque o próprio Jaziel, ele é um sonhador. Ele é o grande inspirador. Ele tem quase 70 anos. Uau! E eu acho que ele tem mais vigor físico e disposição do que a gente. Porque é muito garoto por aí. Muito garoto. Olha, uma das iniciativas do Jovens da Verdade, além de acampamentos e outras coisas mais que a gente vai conhecer ainda durante a entrevista, eles promoveram eventos, eventos musicais. Sim. Que traz à toa não apenas só a mensagem, mas tem todo um pano de fundo de sustentabilidade. E eu achei muito interessante o formato. Eu quero que você conheça um pouco sobre esse trabalho. A gente vai ver um vídeo da banda Super Combo com Oficina G3 no último Rock No Vale em 2015. Veja só. Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Canta aí, vai! Esse é um pouco do evento que vocês fizeram em 2015. Tem um site De 9 a 11 de dezembro, agora de 2016 Vocês vão fazer o Rock No Vale 2004 A quarta edição O site, acho que está aparecendo durante o nosso papo Está aí, rocknovale.com.br Você está assistindo, acesse agora E você vai O primeiro impacto vai ser Eu sou uma pessoa muito visual, sabe? O primeiro impacto que eu vi foi quando eu entrei no site Eu já senti essa proximidade com grandes eventos Que tem essa pegada Acho que é esse da BRU que você falou Essa proposta De sustentabilidade Um local tipo sítio, um pouco separado Um local aberto Essa é um pouco da cabeça da proposta de vocês? Exatamente A gente lá, a nossa sede fica em Arujá É uma cidade da Grande São Paulo Fica aproximadamente 35, 40 quilômetros da Grande São Paulo Então, lá é a nossa sede desde o início de tudo A gente tem uma propriedade bastante grande lá Então, era um sonho, um desejo antigo dessa nova geração Fazer algo com essa proposta Meio roots, assim Com essa pegada de Woodstock É isso aí, é isso mesmo E como nós estamos muito ligados a esses assuntos mais contemporâneos Que tem a ver com a juventude Um grande inspirador em relação à proposta Foi o Festival SW Então, por quê? Porque trabalhava a questão da sustentabilidade Isso é algo que mexe muito com a gente Por causa das transformações Do impacto que o próprio evangelho tem nessa questão A questão do ecossistema Da natureza, da criação em si Então, por que não a gente unir isso E fazer um evento que atinja o jovem E faça ele refletir sobre isso A gente traz pessoas E o que chama jovem? Música Tem jeito E aí foi se construindo a ideia Até chegar nessa proposta Eu quero mostrar também o Rock No Vale 2014 Mostrei o 2015 ainda agora Tem o 2014 com os arraes Para você ver um pouquinho também de como foi Música 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 Amém. Gostei da simplicidade de como se apresentou a proposta. Na verdade, esse momento foi o momento alto do evento. Por quê? Tem o palco lá, tudo, mas a gente decidiu fazer algo aberto pra galera. E tentando colocar música, equipamento, não deu certo. Aí ele falou, não, eles são muito simples também, os Arraes. E ele falou, não, fica tranquilo que a gente faz no Gogol. E a galera sentada ali perto dessa dupla, que esses cantores que eram, são muito conhecidos, né? E todo mundo gostou e explodiu nas redes sociais. Foi muito legal, foi muito simples e muito legal. Entra no site rocknovale.com.br, a gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco sobre a edição de 2016. Que, eu vou perguntar pra ele, mas eu vi, me chamou muita atenção. Por exemplo, a banda Scalene, uma banda que acho que foi do Superstar, que era um programa da Rede Globo, foi a que venceu, não foi? Se não venceu, merecia, porque era melhor. Eu não lembro, muito boa. Mas não é necessariamente uma banda que se autorotula cristã. Como é que é essa mesclagem e essa apresentação pra galera que quer participar e ver um pouco desse evento? Vamos pro rápido break? Daqui a pouco a gente volta, né? Sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, junto comigo o MV, que enfim, é dos Jovens da Verdade. E promove também o evento Rock no Vale, que você tem que conhecer. Eu falei o site, a gente ainda vai citar o site deles pro evento que vai ter nesse ano. Rock no Vale 2016, de 9 a 11 de dezembro. Deixa eu mostrar pra dar um gostinho ainda a mais pra você. Imagens do Rock no Vale de 2015, do ano passado. Veja só. Nós estamos aqui nessa noite pra reconhecermos, não pros outros, mas pra nós mesmos, que as coisas não vão acontecer enquanto a gente não olhar pra si e assumir que a culpa é nossa. Eu espero que você, com toda essa mobilização, com toda essa música, com todo esse astral, com toda essa vibe louca, possa sair daqui pelo menos com essa consciência. A consciência de que cada um aqui não tem o poder de mudar o mundo, mas tem o dever. E que juntos a gente pode começar a pensar isso. Uma fé sustentável, uma prática sustentável. A revolução não começa no outro. A revolução começa em mim e quando eu me movo na direção do outro. A revolução começa em mim e quando eu me movo na direção do outro. Em nome de quem desmatamos, o profro de quem... Até quando nos veremos como deuses que decidem o quanto vale a humanidade. festejamos os avanços pra essa bola e nação humana mergulhada na maldade em nome de quem matamos uau, uau, uau deixa eu bater palma aqui não tem muita gente não mas eu tô sozinho eu boto palma pra vocês deixa eu tocar uns pontos que me chamaram muita atenção não é só um evento de rock existe preletores existem preletores também e com mensagens ele falou de fé sustentável e prática sustentável isso resume um pouco sobre o que vocês querem passar como mensagem exatamente a gente quer, óbvio oferecer entretenimento chamar mas uma fé que reflete uma fé que pensa no futuro uma fé que pensa na ação fé sustentável linda essa concepção acho muito bonito uma fé que age juntar essas duas palavras uma fé que protesta uma fé que pensa porque a gente quer fazer o jovem entender que ele tem o papel de protagonista na história e principalmente na história presente o jovem antes de ser o futuro das coisas ele é o presente então o jovem atuante e ainda mais a partir do evangelho do princípio do evangelho de Jesus Cristo isso é muito importante pra gente e a gente não negocia isso e aquilo não se enganem se é claro que é um eu acho que é um evento acima de tudo evangelista sim sem dúvida mas não se enganem que André a gente faz isso aqui com música é apelo é mensagem na cabeça porque eu achei interessante por exemplo o desse ano em 2016 vai ter a banda Scalene que é uma banda muito conhecida que tocou falei até do Superstar eu gosto muito das músicas deles eu sinto a seco isso você falou mostrou a imagem ali também o Tiago York que é um cara que tá bombando participou eu achei gente colocou mas isso é um chamariz muito grande acho que pra eles também deve ser muito interessante esse contato com vocês exatamente porque assim por exemplo ano passado tava o Tiago York o Tiago Arraes e o Marcos Almeida na mesma noite então eles compartilharam o camarim eles conversam a gente tem oportunidade de conversar de presenteá-los com uma bíblia ou com uma oração nós oramos com todos os artistas que passam lá sendo confessionais ou não então é um pouco é uma oportunidade de a gente mostrar também quem nós somos e abrir esse diálogo pra essas bandas também conhecerem esse público cristão que leva Deus a sério no negocio a princípio mas que a gente curte a música deles então vem aqui vem participar de um evento com a gente vem ver como é que é também a gente sabe fazer também e é uma escola pra gente também a gente aprende com eles também e cria esse diálogo saudável foi essa proposta não foi fácil de implementar pois é que eu acho que a maior resistência vem dentro de nós mas vem aqui a gente vai misturar a gente vem com coisas preconcebidas que a gente acha que não dá mas a gente faz esses eventos evangelísticos a gente fica com medo pô mas será que vai é sítio será que vai vir desculpa a palavra será que vai vir muito maconheiro sei o que mas é pra vir a gente tá fazendo a gente tá fazendo evento pra quê pra trazer os crentes a gente não precisa a gente precisa ganhar quem conhece a Cristo a gente ganha o direito de ser ouvido a partir disso e tudo isso que você falou passou pela nossa cabeça pelo nosso coração e passa ainda passa passa a gente tem medo mas essa como é que vão ver o que vão falar exatamente graças a Deus tem dado tudo certo tem sido muito bom o retorno tem sido muito positivo inclusive esses artistas não confessionais que a gente costuma dizer esses artistas não cristãos mas eu prefiro falar não confessionistas que não confessam a mesma fé que a gente pelo menos não publicamente eles começaram a procurar a gente agora a gente recebe procura de caras olha fiquei sabendo do evento meu amigo foi ele falou pra mim o fulano de tal falou pra mim como é que é isso me explica então é muito legal semente é plantada meu amigo exatamente só pra gente a gente já tá terminando quais são alguns nomes de preletores o que vai acontecer agora em 2016 claro que o pessoal pode acessar no site pode acessar no site resgate resgate tem o Mauro ex-oficina tem tem um monte de gente tem tanto nome tem o super combo de novo www.rocknovale rock ck tá novale.com.br pra você conhecer todo o line-up dos dias 9 a 11 de dezembro todos convidados só falar de um dos preletores o Fábio Fábio Júnior do Novo Jeito lá de Recife eu pensei que fosse o cantor não tá brincando ele vai estar um dos nossos principais preletores também que trabalha com a questão do voluntariado engajamento social muito importante isso obrigado pelo teu presente Deus te abençoe e continue levando vocês obrigado pela oportunidade a fazer coisas de vanguarda diferente que todo mundo faz aí parabéns pela nossa graça que Deus deu pra vocês obrigado pela sua audiência espero que você tenha gostado acesse o site conheça um pouco mais se der tá ali perto 9 a 11 de dezembro em Arujá em São Paulo tá obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas 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 Tchau, tchau Tchau